Se o Rocinho fizer isso aí, já complica, já complica, hein? Que golaço, véi! Então, deixa nos comentários quantos pênaltis que você acha que eu vou fazer, em quantos gols diferentes. Olá, galera do nosso canal! Eu sou o Rocinho. Eu sou o Juninho e, galera, hoje eu mereço muito like. Porque eu tô bonito e o Rocinho tá feio, mais uma vez. É verdade, eu não sei o que tá acontecendo comigo realmente, eu tô ficando feio, eu acho. Então, por isso, deixa nos comentários se você acha verdade. Tá com a olheira, cara. Mas isso eu não sei por que, galera. Entrou pra dentro seu olho. O olho tá lá no cérebro, lá no final. Galera, antes de começar esse vídeo, já vai deixando muito like e se inscrevendo aí. Clica no botão de inscrever-se, porque é mais um vídeo inédito aqui no nosso canal. Onde a gente vai tentar fazer o máximo de gols seguidos possíveis. Vamos bater o recorde do Guinness Book hoje e ver quem vai ganhar entre eu e o Rocinho. Que mais? Gols diferentes, hein, beleza? Não esquece que no nosso canal tem dois vídeos por dia, às 10 da manhã e às 18 horas da tarde. Recados, dados, deixa nos comentários quem você acha que vai ganhar e duas tentativas apenas para ver quem consegue fazer mais gols seguidos. Errou, um chute, volta ao começo. Voltou ao começo, errou, acabou. Duas chances para ver qual você se sai melhor. Por exemplo, fez em 8 gols seguidos ou fez em 9. Beleza? Túnel oficial, mais uma vez, aqui para ajudar a gente. Vai pegar no bolso. Tá quase melhor com Arthur já. A gente vai fazer gols de pênalti porque é mais fácil de acertar aí para a gente não, tipo, chutar do meio e errar na primeira e na primeira. Mas você falou que é fácil. Mas para mim é mais só pegar também, né? De pênalti? De pênalti? Muito. Sério? Envergadura, c******. Até aqui no Henrique sem fadoura. Vamos, vamos. Então bora. Você no começo. Primeiro estágio aqui, primeiro gol. Boa. Imagina se já pega de primeira? Imagina. Ai, meu carasso. Estágio 1 concluído. Vamos para o segundo gol. Erro no segundo gol. Mano, você só tem mais uma chance. Só mais uma chance para passar de 2, que com certeza eu vou ganhar e eu vou até o final. Até bater o recorde. Vai, vai, Rocinho. Mano, bate. Voltei para o estágio 1. Vamos lá, mano. Eu não posso errar. Minha última cara aqui. Se errar já era. Imagina errar de primeira. Estágio 2, aquele gol que eu rei o primeiro. Vamos lá. Será que ele vai errar de segunda de novo, velho? Só falta errar de novo. Aí abandona. Vai lá, agora. Vamos para o próximo campo. Vai lá, Rocinho. Terceiro e... Terceiro... Terceiro... Terceiro gol, hein, que você vai enfrentar. Terceiro gol. Vai lá. Três golzinhos para mim. Um, dois, três. Vamos para o quarto agora. Vixe, tem um monte ainda, mano. Será que eu vou ganhar? Quarto gol, hein. Olha, Tulinho vai metendo a pressão no Rossini. Está ficando complicado. Já... Caramba, já fez quatro gols, velho. Está ficando difícil agora. Quatro gols, mano. Record mundial que vai bater sou eu. Não vai ser você, não. Quinto gol, galera. Vamos lá. Mano, se o Rossini fizer esse aí, já complica. Já complica, hein. Nossa, bateu muito bem. E ainda... Cinco gols. Vamos para o sexto gol. Vamos lá. Nossa, mano. Se o Rossini... Mano, sexto gol, velho. Vamos lá, Tulinho. Já está no sexto. Vai! Vai! Errou, hein. Sétimo gol, velho. Eu estou indo bem. Bem melhor na primeira rodada que eu já errei no segundo. Não, meu sétimo gol já comprei. Vamos lá, Tulinho. Confio em você, velho. Você foi tão bem na primeira rodada, mano. Ele é bom. Ele não sabe o que ele vai fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tulinho. Nossa. Ferrou, velho. Qual que é esse? Oitavo já. Oitavo, já. Oitavo gol. Vai. Pega, Tulinho. Vamos, Tulinho. Nossa, lascou. Vamos, pô. É nóis. Quero fazer pelo menos 10. Que golaço, velho. 9. Se eu fizer 10 agora, o Juninho não vai conseguir, não. Décimo gol. Mano, deixa nos comentários aí se vocês acham que eu vou conseguir fazer. 10 gols de pênalti sem errar. Finalmente, mano. Fez 9 gols seguidas. Agora vamos, mano. 2 chances, mas eu vou aproveitar tudo em uma. Bora. Fase 1 do Juninho. Primeiro estágio. Esse aí eu fiz, hein. Esse aí eu fiz e já foi pro palco. Estágio 2. Tomou-se. Tomou muita distância. Muita distância. É o craque do pênalti, né? Ele nunca erra. É. No gol que eu errei. Na primeira rodada. Próximo gol. É. 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 essa travadinha dele, ó, parece um cavalinho, chutou, jogou, tá alinhado, velho, quatro gols já, hein, eu ia bater no canto que ele pôde, velho, quinto estágio, vamos ver se o caminho mete, nossa, velho, como você não pegou, que sorte, velho, sexto gol, respira o fundo, vai lá o cavalinho pra bola, parou, respirou, e, levou na bola, vai, sétimo gol, Juninho respirou, vai partir pra bola, apitou o árbitro, é o sete, é o número que ele gosta, é onde ele vai rar o pênalti, partiu, Juninho, o goleiro tá tranquilizado, confiante, ele já sabe que pegou, partiu pra cima, tá com pressão, bateu, pegou, vai, aqui é Henrique Seyfa, concentrado, falta só três, hein, oitavo gol, partiu Juninho pra bola, a mesma batidinha dele, que ele acha que vai dar certo, é oitavo, bateu, o goleiro acho que é o problema, mano, não, no estágio, partiu Juninho pra cobrança, vamos ver se ele vai fazer, tá chegando perto, partiu pra bola, tá nervoso, tem torcida ali, tem torcida cornetando ele, ele gosta, tá nervoso, ele partiu, bora, quase cair, mas tá bom, vai, se eu fizer agora, eu passo o Rossini, vai, eu fiz nove gols, o Juninho já fez nove também, se ele fizer agora, ele me passa, mano, e é justo no gol ali, onde tem a torcida que estava cornetando ele agora, vamos ver se ele vai cair na pressão ou não, décimo pênalti, tá com pressão, tá com torcida, tá com baia, até aqui o Juninho é vaiado, mano, bora, 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 até agora de todas as batidas que você acertou o canto, de todas, ele acertou o canto só nessa, galera, já venci o Rossini, mas minha meta aqui é bater o recorde, então deixa nos comentários quantos pênaltis seguidos você acha que eu vou fazer, quantos gols diferentes, já foram? Dez, dez, paramba, velho, vai, partiu, giro pra bola na habilidade, nos gira o cavalinho de partinho, olha lá, como é que ele vem, escorregando, bateu, o cavadinho, meu mano, que dança, o laço, o laço, o cavadinho também tem, bora, mais um, se ele fizer agora é doze, décimo segundo gol, partiu, o Juninho pra bola, gol, não bateu, não, não, no travessão não, nossa mano, velho, chutei no meio, no alto, você deu uma rasvadinha? Nossa, mandou muito, pegou, quantos gols eu consegui fazer? Eu não vou nem usar a segunda chance, que eu já fui muito bem, 11 gols, velho, vai, quero ver se alguém acertou, se alguém acertou, a gente vai dar coraçãozinho, deixa muito like nesse vídeo, segue todo mundo no Instagram, beleza? Segue aí os canais que tá na descrição do câmera e do Tulinho, cansei, tamo junto, Tulinho, quando precisar de goleiro de São Paulo, já sabe, deixa aí nos comentários se você quer que ele continue pegando no gol pra nós, se deixar muito like, uma disputa de Tulinho, Arthur, porque ele pegou muito, Tulinho, Arthur, vem Arthur, tamo junto, até a próxima, é nóis, falou galera!